Tá bom. Bom, no nosso caso hoje é torta de frango, que é ótima também. Vamos anotar os ingredientes? Começando com a massa. São 600 gramas de farinha de trigo. 500 gramas de margarina. Esqueci, deixei uma maçã de madeira. Um ovo inteiro. E sal. Para o recheio, um peito de frango com osso, que dá muito mais sabor. Uma cebola pequena, picada. Dois tomates sem pele e sem sementes picados. Uma lata de milho verde. 500 ml de leite. Três colheres de sopa de farinha de trigo. Duas gemas. E duas colheres... Ah, não. E não. Duas colheres de sopa de azeite e sal. Depois a gente tem ali, para finalizar, uma gema, para pincelar. E batata palha, para deixar um negócio bem horrível como na mesa. Para ficar bom. Por onde começar a areia? Vou colocar o frango para cozinhar. Para cozinhar aqui? Isso. E a gente vai fazendo a massa e já reforgo fazendo o resto. Você vai deixar dourar ele antes? Um pouquinho? Não. Ah, não. Já põe água e cozinha direto, né? Então, coloco água. Você coloca temperos? Olha, você pode cozinhar só em água e sal. Desculpa, porque eu tirei um banho, né? Não, não. É água. Até a carraça. Básico, eu vivo tomando banho. Aí eu abro a torneira da minha cozinha, faz uma pressão, eu tomo um banho, literalmente. Não é só dois dias. A da minha casa só faz pressão na água quente, na água fria, não. Ah, não. A minha faz pressão em tudo. Então, aqui a gente vai deixar cozinhar. Só pode pôr só água e sal. Se quiser, pode acrescentar um tomate, uma cebola, salsão, salsa, para fazer um caldo. Tá. Ou pode usar algum cubinho. O que achar que fica melhor que preferir. Quer que eu jáqueço essa um pouquinho? Pode aquecer. Aqui vamos pôr um cubinho só para facilitar. Tá. Então, vou deixar cozinhar bem. No que cozinhou, eu desfio. Desfia. Como temos este aqui. Exatamente. E vamos reservar o caldo, né? É. Porque às vezes é necessário o caldo. Tá. Agora, você separa o caldo todo, uma parte você usa e o resto você congela? Você pode congelar e depois fazer com arroz. Acabou, né? Usar para as outras coisas, tá? Aqui já está aquecendo. É. Enquanto está aquecendo, a gente vai fazendo a massa, tá? Farinha. Essa massa é bem básica, gostosa, né? Bem básica. Fazer empada fica ótimo. Você prefere manteiga ou margarina? Para essa massa tem que ser margarina. Margarina? Margarina, 60% no mínimo de gordura. Se a gente faz com outra que tenha menos gordura, já não dá a mesma liga, né? Não dá a mesma liga porque ela vai ter muita água. Tá. Tá bom. Agora, o ovo. Isso. Sempre que usar a margarina na temperatura ambiente, o ovo na temperatura ambiente. Tá. Margarina gelada, o ovo gelado. Para não dar aquele choque, né? É. Como a margarina está na temperatura ambiente, a gente vai ter que usar um pouquinho mais farinha. Tá. Porque depois ela vai pedir mais farinha, né? Exatamente. Aqui, para saber a quantidade de farinha, desgruda das mãos a massa, mas fica maciazinha ainda, né? Aqui já esquentou. Já que esquentou, pode pôr a cebola. Então vamos fritar a cebola. Só porque eu falei que esquentou, estava quente, peru do mútil, né? Esse fogão hoje está me fazendo de besta, né? Ele está te tapeando. Está me tapeando, deixa ele. Agora está começando a esquentar. É só a gente esquecer, porque fogão é assim, a gente esquece e aí queima. É. Nesse caso não queima, porque essa panela aqui tem um revestimento ótimo. Tem que ter vários, o fundo, né? O problema dessa panela que eu ia usar é eu ia querer a panela. É. Isso não é problema, é solução, né? E isso é importante também, porque às vezes o resultado da comida depende dos produtos que a gente usa, né? Gente, eu ligo rapidinho. É muito rápida, vai. Vou contar aos pouquinhos para você. Ó, tá começando a fritar agora ali. Mais pouquinho. Pode pôr. Ai, a luva é tão terrível para fazer massa, né? É péssima, mas... Se eu quiser, posso fazer também num processador, não posso? Pode. Para fazer no processador, o ideal é usar a margarina gelada, tá? Ah, tá. Você quer bem douradinho? Não, é só dar uma murchadinha. Só murchadinha. Tá. Ó, ficou bonito, hein? Massa, ó. Você tem que deixar descansar essa massa ou não? Então, como a gente usou a margarina aqui na temperatura ambiente, o ideal é descansar por meia hora na geladeira. Tá. Tá? Aqui já fritou. O que você quer que põe? Tomate. Tomate? Isso. Sem pele, sem semente? Isso. Aqui, a nossa massa está pronta, aí ela vai descansar, que eu já tenho uma que já descansou. 30 minutinhos em geladeira, né? Em geladeira. Ah, eu adoro. Eu não sei por que me dá água na boca esse tomate enquadradinho, cubinho. Sem semente, né? Gente, tem umas coisas engraçadas, né? Você vai deixar ela murchar um pouquinho, não tá? Vai. Então, eu vou ali e já volto. Volto rapidinho. Olha, gente, hoje estamos fazendo essa torta de frango maravilhosa, fácil de fazer, dá pra fazer nesse final de semana. Agora, sei que vocês já vão... Bom, dado o recado, que depois vocês vão ficar perguntando onde a gente comprou, o que que é aquilo, vamos voltar pra nossa torta. Então, Juliana Budi, a gente já fritou a cebola, o tomate já amoleceu. Aí, agora a gente entra com o milho. Agora o milho. Com água e tudo. Ah, você põe com água e tudo? Então, se usar aquele milho que é no vapor, que pode usar, aí a gente entra com um pouquinho do caldo de frango. Tá, então se eu usar o milho no vapor, eu põe um pouquinho do caldo de frango. Hum, fica bom, né? Eu adoro frango com milho. Eu também. Nossa, gostoso, né? E minha mãe não gosta de frango. Ele não gosta de frango? Não. Ah, filha Maria. Ele só come torta de frango na minha mãe, que eu falo que é pra puxar o saco. Ah, na sua mãe ele come? Na minha mãe ele come. Então, que raio que não gosta é esse? Assim, não é que ele não gosta, ele come. Ele prefere outras coisas. Mas se ele puder escolher, ele não vai comer. Ele não come. Mas como ele vai na sua mãe, aí ele fala, bom, fez com tanto carinho, a sogrinha, né? Deixa eu comer. Aí esperto ele. Olha que delícia de recheio que tá ficando. Quer dizer, você nem refogou o frango, nada disso. Enquanto aqui dá uma... Aquecidinha? Isso. Eu vou bater o leite. Você acha no liquidificador? Bato. O leite com a farinha? Com a farinha e as gemas. E as gemas? Que vai dar cremosidade ali, né? É. Vai precisar, né? Deixa eu tirar o que você já usou, que aí sai da frente. Aqui você já aproveitou uma parte da massa também pra forrar o fundo da forma, né? É. Enquanto você for lá, eu já abri. Ó lá. Só esticar pra abrir a forma, se você tiver com fundo removível. Vou ter puxando, tá? Tá. Não, isso é devagar, quase parando. Ô, doutor, acho que ligaram ele no 110 hoje, viu? Não é possível. A tomada tá no 110, né? Tá soltinha? E que uma coisa tem a ver com a outra? Essa tomada tá soltinha? Ele ligou? Tinha nada a ver? Eu acho que tá no 110, porque tá no turbo e nem assim ele tá fervendo. Ele é 220. A gente põe um pouquinho de sal. Salzinho. Quem gostar, pode colocar um pouquinho de noz moscada ou pimenta do reino. Tá. Eu não gosto muito de usar pimenta do reino, mas... Se gostar, pode pôr, né? A noz moscada eu gosto de usar bastante, tá? Agora a mistura que você liquidificou e aqui vou mexer pra engrossar, né? Isso. E cozinhar a farinha. Então quando você faz isso, tá lento. Tá no turbo, se margar. Nem assim ferve. É, eu acho que ele tá no 110. Bom, eu já volto. Tá. Opa! Agora, ó. Pelo visto, engrossou o recheio. Tá no pontinho? Tá. Agora foi? Foi. Ó. Hum! Ó, ficou bem cremoso, hein? Tá. Agora a gente tem que esperar esfriar, né? O ideal é esperar esfriar. Tá. Mas... Mas... Como aqui a gente não tem tempo... É, a gente não tem tempo. Aqui dá pra fazer duas? Ó, essa receita dá pra fazer uma de 25 e uma de 20. Tá. Então, rende bastante, né? Duas tortas, isso. Gente, deixa eu tirar essa aqui. Pra comercializar também é uma boa, porque o custo é baixo, né? É. Tá. E o preço de venda dá de 25. Hum. Uma daquela redondinha, alta. É no mínimo 70 reais. É, mas se a gente for fazer as contas, você não gastou muito, mas tem todo o trabalho, tem todo o gasto, seu tempo, não é? Olha. E não fica caro, gente. Pra quem vai comprar, já tá pronto. Então, eu vou te dar um exemplo. É. Se eu pedir, eu tava... Porque às vezes eu vou... Como assim? Eu vendo torta, mas não é uma coisa que é o meu habitual. Então, assim, eu nem tenho tabela. Às vezes a pessoa me pede orçamento, eu tenho que sair pra... Pra calcular. Pra calcular. Aí me pediram um orçamento pra dar uma pesquisada por aí. Aí abri um site da Bahia. Da Bahia? É. Gente, uma torta dessa era vendida a 140 reais. Ai! O frango, ele era diferente? Eu não sei. Frango, palmito e camarão. A de camarão, acho que era 160. Vixe Maria! Era de ouro, então. Era no máximo de 30 centímetros. Era frango criado a pandeló, né? Aí eu brinquei com a pré-cliente. Eu falei, olha que a minha tá barata, hein? Porque lá... Agora aqui a gente pincela com a gema e leva pra assar num forno? E leva pra assar. Entre... Ó, eu gosto de assar em fogo baixo pra parte de baixo ficar bem assada. Tá. Se você assar ela em fogo alto, o que que acontece? Ela fica com o meio dela cru. Cru, né? Verdade. Então o ideal é assar em fogo baixo. Aí você pode enfeitar. Eu geralmente eu marco, porque se... É... Às vezes eu vendo pra festa, ou eu mesmo faço pra consumo, pra receber gente. Se eu faço palmito... Então você faz o enfeite de bolinha, é palmito. Coraçãozinho, frango. Ou eu ponho uma cobertura diferente. Por exemplo, na de palmito eu ponho castanha do Pará. Essa é com castanha do Pará. O que que é legal. Ou eu ponho queijo, alguma outra coisa. Alguma coisa pra identificar. Isso. Tá? As nossas estão assadinhas. Quentinhas. Apesar que eu vou te falar, eu gosto de torta quente, fria, morna. No outro dia de manhã, pro café da manhã, meu Deus do céu. Eu acordo já pensando na torta. Ó, que linda. Hum, ficou ótima, né? Olha, gente, bem assadinha a massa, hein? E a batata palha você põe só no finalzinho do assar? Não, o tempo todo. O tempo todo? A assa inteira com a batata palha. E essa é com requeijão. Ê, delícia. Bom, faz o seguinte, nós vamos cortar pra gente se servir. Vá? Vamo! Vamos, a gente já tá aqui sentada. Tia, passa, por favor. Lógico, meu amor. Passe de mágica. Ai, que chato isso. Ai, Lúcia, é uma graça. A piquitica você fez o quê? De frango também. De frango também. Vamos provar. Essa aqui, vocês estão provando, é com requeijão. É com requeijão. Tem requeijão. Você pôs o requeijão por cima? Pôs o requeijão no meio. Olha, olha, são 5h33. Ainda dá tempo de você que tá em casa com a barriga roncante e fome pensando na janta pra fazer. Dá mesmo. Nossa, eu adoro essas coisas. Tão bom, né? Vamos ver. Eu amo torta de frango. Saladinha. Nossa, eu amo torta de frango também. A saladinha eu tô passando. Ai, eu também. Você também. Prefira salar com essa massa. A saladinha pra mim. Deixa pro outro dia. Então, junto, né? Tá muito bom. Nossa, tá muito bom. É a massinha. Então, não tá uma maçaroca pesada. Tá uma massa levinha. Mas a massa, quando é boa, é leve, né? Ai, que maravilha. Nossa. Isso aqui não dá pra comer amanhã ou de manhã? É, dá pra comer demais, na conta. Não é? Você gosta das coisas de manhã, Tia? Ah, eu gosto. Quando acorda assim, que ela... Ah, no café da manhã é bom, né? É. Da temperatura ambiente, né? Gosto. É que eu tenho um problema. Eu gosto de tudo quente. Eu também gosto de comida quente. Eu gosto quente, mas torta, salgadinha, eu gosto frio. Eu também. Não pode pôr na geladeira. Eu sempre dou uma esquentadinha. É? Hum, eu não. Ai, que delícia. Olha. Eu sabe que às vezes faço bem coisa de pequeno, pensa gordo. Eu já deixo um pedaço fora da geladeira, já pensando no amanhã. Ou essa eu ponho na geladeira pra não estragar. Falei, vai, pois eu esqueça, né? Mas não esqueça não, porque eu acordo e saio vesga atrás de pegar aquele pedaço da cozinha. Igual o tubarão. Gente, é muito bom, né? Ai, falando em esqueça, Carla, se você me permitir, acho que eu esqueça. Eu queria só mandar um beijo pra Lidiane, que é uma amiga minha, que tá parturiente, tá pra ter nenê, assim. Ah, que fofa. Menino ou menina. E ela assiste a gente todo dia. Não sabe ainda. Não sabe? Não fez ainda. E assiste todo dia, tá em casa lá, gravidinha. Olha que até a surpresa. Ela não fez o tração pra procurar saber o sexo. É, ainda não fez. Ela e o Francisco. Não fez, né? Porque ela fez, porque se você tem a sementinha lá, ela fez. É, né? O esposo dela é uma graça, o Francisco. Eu nem entendi a piada. Um beijinho, Francisco. Beijo, Lidiane. Beijo, bebê. Beijo, bebê. Ai, que graça. O bebê, tu lembra do bebê. Essa batatinha palha, deixa crocantinho. Muito bom. Nossa, gente, isso é o melhor almoço do mundo. É ótimo, né? É ótimo. E as encomendas pro fim de ano? É só ligar 3375-9356. Gente, se não... Falou tão rápido. Se não atender, insistam, porque eu tenho ficado muito fora, porque eu tenho... Fazendo trabalhos, então às vezes não atende. A pessoa que fica lá sai também. Ah, mas eu não anotei, repete. 3375-9356. Você diz 3375-9356. E tem o meu canal... Nossa, uma delícia. ...no YouTube. E tem a página no Face também. É essa rodalinha. É boa, né? Muito boa. E é Juliana... Como é que é? Luciana? O canal é Chef Juliana Budi. Juliana. É mesmo? Não Luciana. Juliana. Não quero me envolver. Você não quer se envolver com a gente? Não quero estorvar isso. Vai, né, Carla? Ai, cara. Ai, você está feio final da tarde. Ai, vai embora magoado. Vai, né, Pepito? Eu não quero estorvar o serviço dela, que ela está dando. O canal do YouTube qual é? Chef Juliana Budi. Menina. Divino. Oi. Arrasou. Quer fechar bem? Achei com a mão naquele pote. Trufa. Olha, querendo comentar para o fim de ano também, já aproveita. Tia, você não vai querer? Pode ligar e já encomendar. Hum, hum.